Vem comigo aqui, meus amores! Ele é paranaense, natural de Alvorada do Sul, aqui perto, e foi um dos participantes mais carismáticos e talentosos do Top Chef Brasil reality show culinário exibido aqui pela Record TV. Vocês assistiram? Ele aceitou o nosso convite e hoje está aqui, ao vivo, para ensinar para a gente esse nhoque, essa receita, nhoque de mandioquinha com creme de amêndoas e pupunha grelhada, gente. E também contar para a gente como é que foi a passagem dele pelo Top Chef Brasil. Tudo bem, César? Que prazer te receber, querido. Prazer é meu, Fernanda. Escuta, agora eu quero saber da sua vida. Enquanto você vai fazendo aí, daqui a pouco ele está empratando um já para mim, gente. Olha que fofo. Sim, já emprato mais. Mas eu quero saber o seguinte, eu quero saber como é que você entrou no mundo culinário, porque eu fiquei sabendo que você fazia design. Sim, eu comecei na gastronomia por acaso em Milão. Eu fiz designer e fui embora para Milão tentar na área de designer. E chegando lá, a realidade é outra, você acaba tendo que trabalhar. Então eu fui lavar louça. E lavando louça, eu comecei a descobrir uma outra paixão, que era a gastronomia. E daí fiquei algum tempo na louça e fui crescendo. E daí passei por alguns restaurantes, desde cozinha mexicana, peruana, italiana. Daí como chefe já? Já, daí como chefe. E daí eu fiquei em um período de nove anos e meio. Nossa, gente, quase dez anos morando em Milão. Quase dez anos em Milão. Chique isso, né, gente? É, digamos que nem a segunda casa. Que legal. E lá que foi a sua escola de gastronomia, então. Sim, daí voltando para o Brasil, daí eu comecei a trabalhar aqui em Londrina, na gastronomia já. Aham. E nesse período daí eu senti a necessidade de me formar também em gastronomia. Daí fui também buscar conhecimentos técnicos na parte da Universidade de Gastronomia. E se formou em gastronomia aqui em Londrina. Aqui em Londrina. E como é que o Top Chef apareceu na sua vida? Como é que você entrou no Top Chef? Então, há três anos eu saio de Londrina um pouco para São Paulo e entro na companhia do chefe Marcos Liv. O chefe Marcos Liv é muito conhecido também pelos grandes eventos. Ele foi chefe do Via Punchal e hoje ele tem uma companhia. E eu comecei a trabalhar nessa companhia e comecei de treinir. E fui me destacando e fui assumindo a parte de eventos. Daí eu tive a possibilidade de trabalhar com Francis Malman, com Dario Tchekini, Lucas Corazza, Carola Crema, os principais nomes. E isso foi meio que uma abertura para um Top Chef. Daí quando eu me inscrevi e viram o currículo e toda essa parte dessa experiência que eu tinha. E foi também uma seleção muito árdua. Teve vários testes, várias coisas. Eu imagino. Então, teve teste de câmera, criação. Nossa, gente. Então, eu comecei. Daí foram, em total, quase 30 etapas do processo seletivo para estar lá. Aí nós estamos vendo imagens do Top Chef Brasil. Ô, César, eu acredito que deva ser muito, muito difícil cozinhar sob pressão. É, é muito difícil porque aquele tempo é real. Tipo, é um minuto mesmo. Isso que eu ia te perguntar. É de verdade? É de verdade. É uma hora e meia para você desenvolver uma receita do zero e você não sabe o tema, né? Você descobre na hora da prova. Meu Deus. E o mercado, eles mudam até as posições mesmo, toda a prova. Poxa, para vocês não decorarem onde está o alho poró. Vai ter provas temáticas que entram novos ingredientes. Entendi. Então, é uma loucura, é uma loucura mesmo. Te juro, não cheguei, não esperançoso de chegar até uma final. Sério? Mas fui conquistando o meu espaço ali. E foi uma pressão que você nunca tinha vivido em todos os restaurantes que você trabalhou. Que eu sei que um chefe sofre pressão. Sim. Do prato sair rápido, enfim. A pressão nossa é outra. É o tempo que você tem para organizar um evento. Então, você tem um pré-preparo antes. Entendi. Ali não. Ali você tem que começar do zero. Caraca, gente. Então, é mais complicado. Então, tá. Enquanto você vai fazendo, para a gente não perder tempo, vamos começar essa receita maravilhosa. E eu vou perguntando para você as coisas aí da sua carreira e de top chef. Hoje, eu quis trazer uma proposta de um nhoque de mandioquinha. Esse nhoque é um nhoque tostado. Tá. Vegano. Então, vou também desde fazer um molho branco vegano, tudo vegano. Olha que legal, gente. O nhoque de mandioquinha, depois eu acho que vão ter a receita. Sim, sim. A mandioquinha é muito simples. Nós vamos cozinhar ela só em água com sal. Uhum. Amassar. Ainda ela quente, nós vamos acrescentar a farinha e a maizena, porque daí já cozinha esse amido. Por isso que ele é um nhoque de tostar e não cozinhar. Ah. Então, ela tem que estar quente ainda. E ele tem que estar firminho também. Firminho. Que daí você tem a massa, daí é só modelar e tostar os nhoques. Gente, e pensa numa massa cheirosa, que na hora que ele abriu aqui, eu falei, meu Deus, que cheiro. Ainda bem que eu não almocei hoje. Então, você modela. Modela. Mostra ali pro pessoal. Vamos pegar um close bem bonitinho ali de como ele modela o nhoque, pra tostar depois. Ó, pega aqui bem na mão dele, gente. Pode usar um pouquinho de azeite. Tá. E essa receita, não pode ser zero glúten também. Ah, que legal. Que pode substituir a farinha de trigo por fécula de batata. Tá bom. Então, ela consegue ser glúten frio também, essa receita. Olha que legal. E ele tava me mostrando, ele tava me contando, vamos mostrar aqui, ó. Ele tava me contando, enquanto você mostra aí, César, que ele tá nessa pegada de receitas veganas, porque simplesmente ele cozinhou pra nossa querida Xuxa Meneghel. Tá bom pra vocês isso? Como é que foi isso, César? Me conta. Foi um sonho, né? Cozinha pra Xuxa é um sonho de toda criança, né? Não é? A gente tenta que eu nasci, era a rainha, era a minha rainha. Eu também. Não, eu já fui até Paquita, gente. Eu tinha roupinha da Paquita. E quando eu vi a Xuxa entrando no estúdio, ali foi, e era uma prova em equipe, e da qual eu chefiei a equipe, criamos um menu de degustação todo vegano, entrada, sobremesa. E a Xuxa ficou apaixonada, falou que nunca tinha provado uma comida vegana tão boa. Olha isso, gente. E assim, foi um momento lindo. Eu imagino. Não vou mexer, imagina, eu fã, tá cozinhando pra Xuxa, até brinco. Depois, na casa, eu falo que quando eu era criança, tinha uma amiguinha que tinha a lancheirinha da Xuxa. Falei, o que que é a lancheirinha da Xuxa perto de cozinhar da Xuxa? Verdade. E foi um sonho. Você imaginou que você ia chegar onde você está hoje? Nunca tive essa pretensão, te juro. Eu fui pra São Paulo pra uma projeção de carreira mesmo, pra tentar trabalhar com outros chefes e aprender um pouco mais. Tanto que hoje trabalho muito com fogo também, a parte de churrascos, defumações, tudo isso. É um trabalho que eu desenvolvo também no Rio Grande do Sul. Hoje você mora em São Paulo. Moro em São Paulo, mas trabalho em São Paulo, Rio Grande do Sul. Porque nessa companhia tem um hotel nas Serras Gaúchas, que daí tem toda uma cultura do fogo, que é bem legal. Que legal. Então, vou deixar de você a sua sobremesa e assar marshmallows na fogueira. Ai, que tudo. Tudo é feito direto no fogo. Olha, você até graças a Deus que a sua família é daqui e eu sei que toda vez que você estiver por aqui, você vai passar aqui no Vermais, que eu quero todas as receitas aí. É muito prazer. Vamos lá, seguindo aqui. Agora vamos para o molho. Gente, primeiro eu trouxe a amêndoa já descascada, mas eu trouxe ela com casca pra dar uma dica. A amêndoa com a casca, pra tirar pra fazer o molho, é só ferver uma água, colocar ela dentro e tampar a panela. Deixa descansar uns cinco minutinhos, escorre essa água e coloca no pano de prato. Só movimentar o pano de prato, sai toda a pele da amêndoa. Nunca que eu ia saber que tirar a pele de amêndoa era desse jeito, gente. Daí aqui já tá ela. Pro molho nós vamos usar alho poró, cebola, tomilho, sal e uma folha de louro e as amêndoas. Nós vamos colocar numa panela a cebola já cortada com alho poró, as amêndoas descascadas, o tomilho e o louro. Vamos ferver isso até a amêndoa ficar macia. Tá. Amêndoa inteira? Amêndoa inteira, do jeito que ela está aqui só sem a casca. Ok. E depois disso, nós vamos entrar num liquidificador e bater por aproximadamente cinco minutos. Essa amêndoa, ela desmancha e vira um creme. Então, ele é bem leve, é uma espuma. Então, seria o nosso molho branco do nhoque. E eu experimentei aqui antes, ele me deu um pouquinho na palma da minha mão e eu falei, gente, é melhor que qualquer bechamel que eu já comi. É maravilhoso e é realmente, é leve, parece uma espuma, a textura fica diferente, muito gostoso mesmo. E a pupunha, nós vamos pegar ela, cortar em retângulos, vamos tostar e depois ela entra com esse azeite de ervas que eu passei a receita. O azeite de ervas é uma xícara de azeite, uma xícara de salsa, duas colheres de sálvia e duas colheres de tomilho. Vamos bater isso até virar um pesto homogêneo. Ai, que delícia, gente. Daí, na montagem do prato também, para dar uma crocância a mais e também sabor, eu aproveito os talos de óleo poró e frito, que daí você vai ter também um jogo de sabor e crocância. Gente, olha isso. Quando que a gente tem essas ideias? Nunca, né? E daí, aqui já temos um montado. Agora, eu vou montar também uma versão para mais pessoas. Tá, vamos lá. Eu quero ver essa montagem sua aí, como é que você faz. Então, gente, olha, aqui, claro, não dá tempo da gente fazer todos os processos, todas as etapas, né? O César trouxe meio que tudo pronto, mas a receita está passando no vídeo e depois essa receita vai ficar no nosso youtube.com.br ver mais londrina. Acessa lá, compartilha com as amigas que essa receita vale a pena, mesmo se você não for vegana, vegetariana, enfim, tá? Experimenta fazer que vocês não vão se decepcionar. Aí você já grelhou os nhoques. Já tostei o nhoque no azeite. Você tosta só de um lado ou do outro? Não, dos dois lados. Acabou. Eu dei uma tostada. Ok. A pupunha também dos dois lados. A pupunha, se quiser fazer numa grelha, aquela que tem relevo, que daí nós conseguimos desenho, esse tostado dá o aroma de defumado no prato. Ai, que bonitinho. Aí ela fica toda com o desenho listradinho da grelha. A pupunha. Ai, gente, eu tô falando, eu tô com água na boca aqui, César, já. Daí. Ô, César, agora você vai finalizar com esse molhinho. Com esse azeite de ervas. Daí aqui temos dois individual. Agora eu vou fazer uma versão maior. Maior. Tá. Escuta, e você não pensa em abrir o seu restaurante, por exemplo, César? Olha, sou geminiano. Quem trabalha com criação não é bom pra negócios, digamos. Sério? Hoje você trabalha em qual restaurante lá em São Paulo? Hoje eu tô chefiando o Veríssimo. E o Veríssimo é um bar com um bar de tapas, uma pegada espanhola, onde ali nós temos uma cozinha de influência espanhola e também a colonização espanhola. Então você tem uma pegada de Argentina, México, onde eu brinco um pouco com esse menu. O Veríssimo é do chefe Marcos Líbia. A gente já recebeu vários prêmios com o melhor bar, pela Prazeres da Mesa, melhor feijoada que acontece aos sábados. É em homenagem ao Luiz Fernando Veríssimo, escritor, né? E tem também o Quintana, que é da companhia, que também é. Por ser uma companhia gaúcha, a gente sempre coloca arte, né? Toda uma forma de arte, literatura, junto com gastronomia. Que lindo isso, gente. E essa é um pouco a minha marca, que o reality deixou, que é food designer. Que eu gosto de tratar, levando a arte para a gastronomia. Vamos montar aí, que o nosso tempo tá apertado. E eu já quero experimentar essa delícia aqui, gente. Olha só, agora ele tá fazendo a montagem de um grande pra vocês. Então, aí o nhoque, que nada mais é a mandioquinha cozida, com o amido de milho e um pouco de farinha. A quantidade passou aí no vídeo para vocês várias vezes. Depois pega no YouTube, né? Fez essa massa e depois faz as bolinhas, né? Meio achatadinhas. E a gente grelha, moeda, moeda. Ó, vamos colocar o Instagram do César aí, para quem quiser seguir ele, ó. Sigam, tá? César Escolari, arroba César Escolari. Você é bem ativo lá no Instagram, César? Coloca os videozinhos, você fazendo? Faço publicações diárias e agora estou querendo vir também com umas receitinhas. Legal. Para a semana que vem já vai ter uma receita de doce de leite vegano. Ai, que legal! E gosto... Quero saber quando você volta para Londrina. Em breve, breve. Já estou aqui em dezembro, eu tenho que voltar. Olha que maravilha! Ellen, já agenda com ele, pelo amor de Deus, Ellen. Olha, a gente está encerrando o programa, mas eu quero experimentar. Posso? Pode. Por favor, né, gente? E aproveitando para te agradecer imensamente, César, por ter aceitado o nosso convite. E fica o convite para sempre que você estiver em Londrina. Volta, por favor. Volto com muito prazer. Aqui no Vermais. E aí trago também coisas sem ser veganas. Aham. Gente, pode tocar a campanha da felicidade. Toca, toca, que a gente está acabando o programa. César, obrigada, querido. Vou ficar aqui almoçando agora. Muito obrigada. Sucesso para você, viu? Muito obrigado. Beijo para vocês. Obrigado, Londrina, pela torcida também. Obrigada.